Eu sou o Exu mal-olhado, eu sou o guardião das mazelas e malfeitorias espirituais. Recebi este nome por trabalhar desmanchando, desfazendo e defendendo meus protegidos de pragas lançadas, inveja, ódio, raiva, rancor, mal-olhado, bruxaria e etc. Eu sou o grande guardião e conhecedor das magias que desfazem as maldades lançadas às vítimas, às pessoas atacadas por falsidades, inveja e traições. Grande protetor de energias ruins e combatente das feitiçarias. Minhas contas levam a cor vermelho sangue com detalhes em preto. Minha bebida é a cachaça ou bebidas quentes, uísque e conhaque. Fumo charutos e recebo como oferendas galos avermelhados, pretos, cabritos e padê. Minhas velas são vermelhas e pretas. Se você gostou, deixe seu Laroyer e nos siga para mais vídeos como este.